Opa aí, começando aqui mais um vídeo de ARK, a senda de hoje, galera, a senda de vídeo dos youtubers, e hoje, galera, vamos farmar com o nosso Teresino, cara, finalmente, nosso Teresino vai ser, farmar não, vai sofrer um farm, vamos farmar com ele, e também tô aqui com o Vagante, fala aí, Vagante. E aí, Gi, você não goiteirão, vai ser um farm aí, sacanagem, tá, né, velho, galera, nossa base acabou de ser atacada aqui por um outro Teresino, Teresino Live 75 aqui, destruiu o nosso Baryonyx, ele tava no passivo, o nosso Baryonyx aqui, E aí foi destruído, cara, foi destruído, mas não faz mal, cara, ele não morreu, então tá suave, vamos guardar ele ali em cima de volta, galera, eu vou ter que construir alguma coisa do outro lado lá, pra ter mais segurança com nossos bichos, cara, que tá tenso, eu vou ter que começar, vou ter que fazer mais construção aqui, nossa, o bicho foi lá por cima, vou ter que construir mais aqui da nossa base e tal, porque, por enquanto, só fez um pouquinho, um pouco do esqueleto ainda, né, eu vou ter que refazer essa parede da frente aí também, vai ficar legal mesmo, cara, beleza? Então, galera, eu quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilha com o outro vídeo, que vai ajudar muito a crescer, e só bora fazer um farm monstruoso com o nosso Teresino, cara, vai ser muito massa, eu vou dar um nome pra ele aqui daqui a pouco, e vamos lá também, cara, dar um nome aí top. Galera, eu vou deixar isso aqui aberto, por enquanto, porque como construiu um portãozinho ali, ali embaixo tá suave, vamos lá, cara, vamos lá, ah, precisamos da cela dele, ah, também, galera, eu entrei no jogo e eu tava, não tava morto, mas meus itens tinham tudo sumido, só sumiu do inventário, então, cara, eu perdi muita coisa, eu não sei o que era, mas só perdi muita coisa, triste demais, cara, aqui, ó, Teresino Settle, tá fazendo aí, e... Eu abri agora alguns drops, galera, que estavam aqui no mesmo nosso terreno, né, na Vila dos Youtubers aqui, e volta, e deu umas coisas bem da hora, e um drop só, eu peguei três luvas, galera, pra vocês terem uma ideia, três luvas. Em outro drop, peguei mais essas roupas de frio, muito top, cara, ajuda bastante aí, e... é isso, peguei até um pouco de tudo, um pouco de tudo nos drops ali, ajudou já bastante, deu um boostzinho. Ih, cara, não consigo experimentar o Teresino, caraca, acho que lagou, hein, nossa, cara, olha lá, galera, não, não, não lagou, não, eu só não consigo experimentar o Teresino, caraca, ô, Teresino, tá... Olha lá, cara, tá bugado, galera, não dá pra experimentar o Teresino, não, 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 não laguei, eu tô aqui, ó, eu consigo montar os bichos normais, consigo fazer tudo, mas não consigo experimentar o Teresino, é, só que o bicho tá ali morrer, cara, porque, véi, olha lá, que bugado, galera. Nossa, o tempo dele tá menos... Nossa, o bicho tá bugado, totalmente bugado, galera, ele tá totalmente bugado, porque o tempo de dano offline dele tá menos três horas, menos três minutos, na verdade, não é nem três horas, sei lá, que é isso. Nossa, que fumaça, sim, véi. Caraca, véi, tá muito bugado, véi, eu vou dar um jeito aqui, galera, não sei. Beleza, galera, aconteceu o seguinte, é, tive que tomar outro. Esse daqui morreu, não existe mais, ele... ele tá aí, ele tá me rejeitando totalmente, não quer que eu monte nele, nem colocar cela, não quer nem abrir o inventário. E agora, vamos farmar com esse aqui mesmo, cara, esse aqui é mais bonitinho, na minha opinião, até, ele é marrom com azul, olha que top, cara, meio branco também. Umas listras... Da hora, cara, da hora, da hora, e triste demais, né? Infelizmente, mas só bora. Vamos pegar, vamos fazer um farm bem top com esse aqui, e só bora, cara. Eu espero que dê boa. Teresino é um bicho forte no geral, bicho bem forte. E vamos ver se ele tá aqui, como o teme dele foi... É, cara, como o teme de um Teresino agora, não sei, ele tá mais fácil que Trike, se pá. Tá bizarro, cara. Tá muito... Assim, pra derrubar, tá difícil, mas pra domar em si... É bizarro, tá muito fácil, cara. E olha só, galera. Tá top zero o dano, hein? 101 de dano, começou. Olha lá, cadê a bicada, velho? Aqui, ó. Cara, que bicada 120, top demais, galera. Olha isso. Farma. Ué, calma aí. Não tô conseguindo farmar. Ué, calma aí. Não tá farmando carne mais, cara? Como assim? Ué, velho? É, ele farma carne com as unhas. Não tá farmando, não. Ué? Nossa, cara. Eu apertei todos os botões aqui de farm possível e não tá farmando nada. Calma aí. Putz, um te rejeitou no farm. Ah, tem o Raptor Alpha aqui, galera. Calma aí. Eu vou ter que ir pro outro lado. Teresino, literalmente, é novo. Não podemos matar ele ainda. Calma aí, galera. Eu vou ter que ver o level daquele Raptor Alpha. Ei, meu Spyglass que não tá aqui agora que eu vi. Calma aí, galera. Nossa, muito pesado, cara. Acabei de farmar uns 500 mil madeiras também. Calma aí, galera. Aumentar esse dano aqui. Boa. Cara, esse prazer não consegue. De boa contra aquele Raptor Alpha. Vamos lá, galera. Eu acredito, hein? Tem pena do level, né? Claro. Ó, 166 de dano. Nossa, caraca. 500 dano dei, velho. Ih, Raptor Alpha. Nossa, eu tô dando 500 dano por porrada. Caraca. Nossa. Às vezes eu dou uns críticos ali, cara. Bate muito. Ó. É crítico, galera. Certeza. Porrada vai na cabeça, assim, do bicho. Calma aí, galera. Esse Raptor Alpha vai dar muito trabalho, cara. Eu não sei não, hein? Não sei não, galera. Mas eu tô batendo aqui, ó. Bati três vezes em seguida, 500 danos, galera. Ai, não, cara. Ah, ele foi full atrás de mim e não consegui virar. Nossa, olha o que ele fez, galera. Vim pro inventário e vira. Meu Deus. Caraca, ó. Só 500 danos, só 500 danos. Caraca, ó. Acertei o... Nossa, galera. Vai, eu só acertei 500 danos agora. Ó, mas eu consegui farmar um pouquinho de carne. Beleza. Eu tava preocupado com isso, galera. Caraca, imagina ter tirado o farm Teresina. Vamos lá, vamos continuar. Curti. Curti. Enfrentamos ali. Caraca, 37 levels, galera. Boa. Vamos colocar muito dano. Um pouquinho de vida. E muito dano. Boa, cara. Boa, boa, boa. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Quero ver se eu pego uma Spornote, galera. Ah, falando de Spornote. Vamos ver se a gente pega uma 4X. O problema é onde a gente tá. Nossa, vou... Nossa, tá longe, tá longe, tá longe. Ó, vamos ter que entrar na floresta. Vamos ter que entrar na floresta e... Passar pela floresta. Vou pegar a Spornote 4X, galera. O problema é que é um pouco longe da nossa base. Essa 4X. Vamos ter que entrar aqui. Caraca. Cara, mas já upamos muito dano, Teresina, galera. O bicho já tá muito forte. Ele não vai conseguir evaporar todo mundo. Vamos ver. Aqui vem a... É, carno alfa. Vai ser suave, cara. Eu espero. Só pegar a Spornote 4X, cara. Ou qualquer uma 2X também já serve. Ó. 738 dano. Tamo forte, cara. Realmente, galera. O bicho aqui tá impressionando nos críticos. Não tinha isso antes, né? E crítico, assim, no bicho. Uma porrada. Cara, com crítico... Era muito difícil. Geralmente acontecia mais com bicho selvagem. O bicho selvagem não dava crítico. Mas... Cara... É, então. Toda porrada minha ainda não é crítico, quase. Vamos lá, galera. Por aqui, por aqui. Aí, ó. Agora a gente tem que atravessar isso aqui. Ó, minha irmã de Lidera Jantava está aqui ainda. Eita. Fui burro. Esqueci de sair do bicho. Ó, galera. Uma Spornote 4X aqui. Peguei? Ah, peguei. É, tá dando um bônus de experiência, mas... Tá aí, tá aí. Vamos lá. É... Tomei um daninho de queda ali, galera. Mas tá suave. Suavizeira. Não vai... Interferir tanto assim, não. Ó, eu aumentei level, galera. Aumentei 4 levels. Caraca. Bravo. Colocar Fortitude aqui, galera, que vai precisar. Beleza. Só bora. Vou comer um pouquinho. Sede. Coisa com fome. E vamos lá. Galera, o Teresino, ele é muito... Devagar. Tá, mas eu tô pesado aqui. Aí, deu um boostzinho já. Vamos lá, galera. Eu quero ver se, pelo menos, já aquele Teresino nosso não serve pra nada, além de ficar parado na base, eu vou ver se eu faço ele servir também pra acasalar com esse aqui. Porque formou um casal. Daí, pelo menos, cara, o filhote Teresino aí vai ser bom pra gente, hein? Daí, cara, vai dar boa, hein? Filhotinho Teresino, velho. Vai ser muito legal, galera. Muito legal. Mesmo. Aí, já era. Perninho já era. Galera, ó. Spawnote 4x. Tem uma aqui na full esquerda nossa. Só que pra gente chegar lá, tem que atravessar... É, muitas coisas. E tem uma lá mais ali pra frente. Mais naquela perto da base de sapos. Tá vendo lá que eu marquei? Tem essas duas Spawnotes ali que é próxima. E tem outra lá embaixo do mapa, só que tá muito longe daí. Que não compensa aí. Vamos pra cá. Vamos tentar aí naquela aqui que tá marcada 4x mesmo. Que é reta. Assim, tá um pouquinho mais longe, mas é reta. Então vai ser suave. Só bora, cara. Vamos iniciar essa viagem aí. Vai ser uma viagem top, hein? A gente vai formando bastante level no caminho. É, o foco de pegar Spawnote é formar level. Mas no caminho, se pá, a gente vai pegar já o suficiente. Muito ainda. Calma aí, vamos subir aqui? O que que aparece aqui na frente, será? Tem que matar um Rex Alpha, velho. É, vamos bater no Rex Alpha aí, cara. Vai dar certíssimo. Não, vai ser brincadeira, galera. Vai formar muito SP. Como eu tô dando crítico só pra caramba... Não... Não... Assim, cara. Sem zoeira, talvez a gente consiga matar fácil até. Só crítico assim, cara? Pô, eu tenho certeza que esse Teresino pega mais e me lhe dando fácil. Só nos crítico. Assim por porrada. Aí é bom. Suavezera. É. Vai dar muito boa, galera. Vai dar muito boa mesmo. Matar um Titano de 230 mil de vida. Aí, ó. Quando é onde o Titano tá? Você sabe? Cara, o Dano eu não sei. Esse aqui tem... Cerca de 230 mil de vida. Ah. Caraca, bastante, hein? É. Ok, galera. Acabou esse estamina aqui do bicho. A gente correu pra caramba, hein? Desde lá de casa até aqui, velho. Cara, a gente foi mais ou menos uns 20% do caminho com uma barrinha de estamina só. Top. Vamos lá. Vamos subir por aqui agora. Ai. Sobe, Teresino. Eu acredito em você. Aí, boa. Olha lá. Nossa. Caraca, Teresino tá subindo mesmo. Não para mais. Ih. Sai daqui um pack pro caminho, velho. Aí. O pack tampou a minha subida. Ih, galera. Travei no lugarzinho aqui. Ih, calma aí, calma aí, calma aí. Aqui, ó. Aí, boa. Deu certíssimo. Só bora. A viagem com Teresino só tá no começo. Tudo isso só pegar uma Spawner de 4x, galera. Eu vou deixar esse Teresino no level máximo, cara. Vai ser muito top. Beleza, galera. Fiz um corte ali, né? E, cara, olha onde que a gente tá. Véi. Só foi reto. Eu fiz um corte porque não tinha literalmente nada na montanha pra gente caçar no caminho. Agora, eu tô meio que... Tô saindo de uma planície ali que eu tava. E aqui já começou a aparecer uns bichos bem top. Nossa, agora eu tô entrando uma floresta extremamente densa, cara. Olha isso, véi. Nossa. Aqui só tem pedra, né? Tem mais pedra que árvore aqui. Só que tem tanta árvore que faz parecer uma floresta. Demais até. Olha isso, galera. Olha a densidade dessa floresta. Que absurdo, cara. Muito massa isso. Infelizmente, tem uns bugs de iluminação, cara, que... Que quebra um pouquinho a experiência, velho. É, deixa a desejar, né? É. Bizarro. Ih, galera. Nossa, o tamanho desse barranco. Nossa, cara, onde que eu tô? Calma aí. Será que eu tô perto, velho? Ai. Nossa, também um daninho de queda bizarro. Caraca, eu tô na praia, cara. Ah, não. Calma aí, isso não é praia? Que é neve. Olha isso. Que viagem, cara. E eu pensando que tava na praia? Nossa. Sai, sai, sai. Olha o quanto lobo, cara. Caraca, meu dano base agora tá 400, galera. Calma aí, o lobo... Aí, ó. Meu dano base, 466. É, crítico... Eu nem vi ainda, cara. Só bora, só bora. Top demais, cara. Pô, o Teresina é muito, muito legal, galera. Assim, o Teresina do Jurassic World. E Jurassic... É Jurassic World lá, o filme, né? Muito top. Assistiu? Jurassic Park? Não, o World mesmo. Não tem Teresina no Jurassic Park. Eu não lembro. O Teresina do Jurassic World, no último filme que foi lançado. Eu esqueci o nome. É, dominação. Eu acho que... Sim, sim, sim. Foi incrível demais, cara. Ah, ali é maravilhoso. É, véi. É... Acho muito legal o Teresina do... Aquele design Teresina, galera. Se, por acaso, lançarem o Teresina daquele jeito, né? Nossa, ia ser muito legal, galera. Eita, olha. Portões de pedra aqui. Alguém tá fazendo armadilha aqui. Vamos chegar ali pra ver quem é? Será que é o Caveman? É o Caveman, né? Só pode, véi. É. Caraca. Galera, eu tô morrendo de frio. Vamos ver se a gente consegue amenizar esse frio, cara. Saindo dessa... Eu tô... Eu tô... Tô entre a neve e normal aqui. Isso é, né? Quetzal, galera. Caraca. O Quetzal é super raro, véi. Super raro. Essa é a primeira vez que eu vejo um aqui. Vamos ver quem que é essa armadilha. Eu acho que é do Trich. Do Pedrão. Do Caveman. Não tem dono, caraca. É. Nossa, galera. Só pode ser do Caveman. É do Caveman. Negócio não tem dono. Caraca, velho. O Herobrine, velho. O Herobrine... Eita, cara. Caraca, véi. Que viagem. Olha, galera. Esse Bão é muito massa. Eu não sei se isso aqui tinha no... 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 Eu vou hoje, galera. Mas esse... Desse jeito que tá esse lugar aqui, ó. É só barro. As árvores estão... Muito bizarra, galera. Olha isso, cara. É muito massa, velho. Destrói o Porquitio na agarrada. Aí já era o Porquitio. Ó, tem um drop caindo ali, galera. Vamos chegar nele lá. Ou já caiu, sei lá. Pegar aquele dropzinho ali. Vai dar boa. Caraca, eu não sei por que eu escrevi barulho de Velo Nassauro. De Magma Saur? Velona Saur. Velona. Aham. É, o drop tá caindo. Pensei que já tinha caído aqui, ó. Vamos esperar um pouquinho. Nossa, tá muito alto, galera. Eu acabei de aparecer aqui, na verdade. Caraca. Galera, pior que... Assim, eu até encontrei o bicho pra domar ali, né? O Porquinho. Encontrei o Porquinho pra domar, mas... Não, né? Até agora não encontrei o Giga. Dá trabalho de domar, não? É, pior que dá mesmo, cara. Eu me lembro que eu domei um. Ah, o Giga e o Lundi Island. Mano, é só na... Em cima das montanhas mesmo. Ah, tá. Só tem em cima das montanhas. Aham. Beleza. Aqui, galera. Se pá, dá pra gente pegar ali o... O... Peguei. Cara, a Spawnerge não pegou nem coisa. Essa é a terceira Spawnerge que eu pego, galera. Eu peguei uma... Nossa, quase tô mandando bizarro. Peguei uma durante o quarto lá. Aqui, ó, galera. A Spawnerge 4X tá bem aqui, ó. A hora que eu cheguei perto aqui, já do lugar, galera, eu já vi. Nossa, cara. Que... Reblina é essa. Ela tá bem na montanha aqui, galera. Tá bem aqui, ó. Na montanha. Ah, tá um pouco mais pra frente. Nossa, pensei que tava aqui. Um pouco mais pra frente. Um pouco mais pra baixo, assim, galera. Até é perigoso. Sendo bem sincero. Se eu cair aqui... Ai, vou cair. Ah, não. Sobe, Terezinha. Aê. Cadê a Note? Explore. Aqui. Nossa, cara. Aqui, ó, galera. Eu vou... Eu vou arriscar essa quedinha. Só pegar... Ai. Beleza. Perfeito. Pegamos. Olha só, galera. Muito bom. Muito bom. Agora, bora voltar aqui. Beleza. Agora, vamos subir e vamos... Ah, eu vou ter que descer. Vamos descer aqui? Daí, vamos... Caraca, como que eu vou sair daqui, velho? Tem que pular. Nossa. Pula e sai desse minutinho. É, velho. Aí, boa. Vamos lá. Vamos subir aqui agora, galera. E vamos lá. Pra pegar aquele drop azul. Eu acho que era um drop azul com... Aqui, galera. Estou chegando no drop, né? Acho que ele já caiu. Certeza, né? Ó, ele tá aqui já. Então, a gente não tá sumindo. Drop... Ó, a gente tá fazendo no drop também, cara. Calma. Batei na hiena aqui, ó. Boa. Galera, agora a gente tá com duas Spornote. Uma 2x e uma 4. O tanto de XP que a gente tá ganhando, assim, é absurdo. Caraca, a Spornote deu a mesma coisa. Que é uma passada que eu peguei. Cara, uma Sala Teresina. Uma Sala Terror Bird. Galera, eu tô morrendo de frio, mas eu sou burro demais. Eu tenho as coisas pro calor, pra resistir ao frio aqui. Perfeito. Agora, galera, vamos farmar. Eu vou limpar o meu inventário aqui, que eu tô muito lixo. E vamos farmar, vamos farmar. Vamos entrar aqui na neve mesmo, já que eu não tô morrendo mais de frio. Tô bem suave, eu não tô nem com frio. Minha temperatura tá ideal. Agora vamos farmar. O problema aqui na neve, galera, é Purlovia. Que tem Purlovia. Nossa, tem bastante. Opa, Megatérium. Megatérium, Futuramento aí, galera. Eu planejo domar, hein. Planejo domar. Só que eu preciso, primeiro, eu preciso ter abelha. Aí, beleza. O Megatérium já era. Ó, já upamos dois levels, né? Imagina a gente encontra o Alpha, cara. A gente encontra um Alpha. Nossa, esse bicho é level 135, velho. Ih, abaixou o nosso dano, cara. Agora, eu acredito que vai ser difícil, hein. Calma aí, galera. Olha isso, cara. Ô, louco, tô apanhando pro Mamute, velho. Nossa, velho. Cara, o Mamute é muito mais forte que o Raptor Alpha, cara. Olha isso. Caraca. Aí, já era. Nossa, o Mute 135. Destruidor, galera. Deve ter dado um XPzinho aí. Não sou eu esperar contar. Uma ovelha, cara, na neve. Legal. Vamos ir pra lá esquerda aqui, galera. Aqui na frente tem um lugar que tem muita chance de ter Raptor Alpha. que normalmente eu vejo. Normalmente eu vejo. Vamos reto aqui e virar pra direita. Vai ter um laguinho. É, um riozinho, um laguinho depois. E lá tem a Raptor Alpha, cara. Opa, o que é isso aqui? Ah, mais o Mamute. Dependendo do level em frente. Caraca, só pegamos um level, galera. Que viagem. Teres um level 258 já, galera. Tá indo bem, tá indo bem. Opa, acho que tá sumindo a neblina, galera. Só impressão, sei lá. Mamute 95, galera. Caraca, o nosso Terezinho tá apanhando, hein, galera. Hoje foi um dia de farm tenso pro nosso Terezinho. Sai, 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 sai. Caraca, eu tô pesado demais. Aí. Cara, eu tô farmando os bichos, tô jogando tudo fora, velho. Tô muito pesado. Caraca, galera. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha essa visão. Cara, é só neblina. É só neblina, velho. Nossa, eu tô comendo bem. Olha, e tem uma passagem aqui. Caraca, velho. Eu não sei descrever. Vamos seguir esse laguinho, galera. Vamos seguir esse laguinho. É o esquema. E vamos descer daí, que vai ter uma cachoeirinha. E vamos seguir, cara. Lá no final, eu espero que encontremos alguma coisa forte pra gente enfrentar. Temos mais 300 segundos de Spornote. Acho que a gente consegue aproveitar um pouco mais. Eu não vou enfrentar esse esquento, galera, porque eu já tô destruído. Pô, o esquento vai atrás de mim agora. Caraca, hein. Que entra chato, velho. Que entra chato. Opa, galera, acho que tá sumindo agora. Lindo. Ah, deu uma boa minizada nessa região. Nossa, galera. Olha aqui pra trás, olha aqui pra trás, neblina. Cara, você vê um giga, um rex, saindo dessa neblina aqui. Cara, você se caga de medo, velho. Nem zoeira. Pior que é só a cabeçola do giga. É, cara. Já era, velho. Imagine um Prime of Fear aqui, um Demonic, saindo dessa neblina, velho. Caraca, já era. Acabou. 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 Muito louco. Falando em Prime of Fear, eu tô ansioso pros mollys pra sempre. É, cara. O criador do Omega, velho, ele tá na metade do desenvolvimento já do Ascend aqui. Ele já vai colocar. Mas pro Omega, em questão do Omega em si, eu vou esperar porque é que eu mando ele fazer. Daí... Não pode ser. O Supreme, ele tá desenvolvendo, só que não tá mostrando muito não. O Gaia já tá mostrando bastante. Muito legal. O Gaia vai ser refeito muito bem, cara. Pro Ascend. O mod que tá bem top aí, cara. Que é o oficial, né? Que é o Auditions. O Auditions aí tá bem legalzinho. Bem próximo do Vanilla. Um novo mapa aí do Svaldo of High. Tá bem legalzinho. Ok. O Svaldo of High é basicamente... É basicamente, cara... Quase uma... Não pode dizer... Uma DLC à parte. Porque, cara... O mapa tem minério exclusivo, dino exclusivo... Tudo exclusivo do mapa. Uma variante exclusiva só do mapa. Tem NPC exclusivo só do mapa. Cara, tem tudo o Svaldo of High. Então, cara... É uma coisa muito complexa. Então, só o Svaldo of High é muito grande. E até em celas exclusivas pros bichos... Tem bioma... Cara, é muito louco. O Aberration do Svaldo of High é maior que do Valgueiro. É muito top, galera. Então, cara... Ó o Bronto aqui, galera. Vamos enfrentar o Bronto. Vai dar boa. Aumentou mais três leves. Tem tantos bichinhos ali. Vamos só usar esse inventário aqui que tá tenso. Ó, galera. Temos 200 segundos pra enfrentar esse Bronto aqui. Dependendo do leve do Bronto... Ah, 85? Suave. Mano, bate super lento. Mas é o mesmo dano do Mamute lá. Mas é uma senha super lento, então... De boaça. De boaça mesmo. Aqui, ó. Galera, eu não tô acertando mais crítico. Vocês perceberam? Eu parei de acertar crítico. Não pegou mais nenhum. Depois do Raptor Alpha lá. Bizarro, cara. Bizarro demais. Eu acho que porque o Raptor Alpha... A cabeça dele era bem grande e ficava na minha frente. Literalmente. É por isso que pegava bastante. Aí já era o Brontinho. Sai, Bronto. Me prendeu, cara. Aí, legal. Comer um pouco. Tomar uma água, né? Opa, mais um Spurnaut, galera. Perfeito. Será que eu consigo pegar isso aqui? Caraca, eu não consigo pegar, velho. Vamos ver com calma aqui, ó. Aí, ó. Peguei? Peguei. Peguei, é. Peguei, galera. Setecento segundos Spurnaut. Quanto mais, melhor. O que é aquele bicho ali, cara? Calma aí. Ah, é o Alossauro. Nossa, o tamanho do Alossauro, cara. Vai tomar um susto. O pisão do Alossauro tá mó legal, velho. Ele andando. Caraca, então. Vamos lá, galera. Velho, eu vou ter que desvaziar o meu inventário de volta. Cara, eu não vou... Isso aqui eu vou guardar, galera. Isso aqui é importante. Ah, isso aqui eu vou guardar. Guardar não, vou jogar. Olha o Alossauro, galera. Tá muito top, velho. Sai. Eita, tá forte. Tá forte. Tá forte demais. Aguenta, Teresino. Ah, Teresino tá com 3 mil de vida ainda. Tranquilo. Aí, ó, já era. Caraca. Por mais esse sangramento, galera. Esse sangramento me destruiu. Muito massa, hein? Ó, galera. A neblina tá sumindo bem devagarzinho. Tá bem difícil sumir essa neblina aqui mesmo. Mas tá sumindo isso que importa, cara. Também, tamo bem próximo da nossa base lá no oficial, galera. Cara, a gente andou quase o mapa inteiro, galera. Quase o mapa inteiro mesmo. E olha, velho. A gente nem se distanciou tanto da Spornote. Bom, bebê pronto, cara. Que louco. Nossa, cara. Tô muito pesado. Aí. Tá muito aliviada. Muito bom, hein? Muito bom. Mas, galera. Vou finalizando o vídeo por aqui. Deixa o like. Inscreva-se. Compartilha com o meu outro vídeo. Que vai ajudar muito a crescer. Hoje conseguimos enfrentar muitos bichos aí. Além do Raptor Alpha. Vários bichos aí. Pegou um Spornote 4X. Isso já é perfeito para BHXP. Teresina aqui, galera. Tá com 80... Ele precisa de 80 mil XP para upar agora. Então, cara. Ele tá muito próximo de pegar nível máximo. Olha essa Teresina aqui. Tá muito forte, cara. Muito forte mesmo. Agora, galera. É só o bebezinho, né? Tem que fazer um filhote ali. Caraca, o bebê de Raptor, cara. Ó, deu um crítico aqui, eu acho que... Caraca. É o bebê de Raptor, galera. Ah, vai junto. Foi junto. E joga a carne no chão, hein? Nossa, sacanagem. É, cara. A carne na cara do pó. É, cara. Muito bom, galera. Então, galera. Vou finalizar o episódio por aqui. Deixa o like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo. Que vai ajudar muito a crescer. Hoje foi um sucesso. Farmamos demais, cara. Isso que eu queria hoje. E foi muito top, cara. Beleza? Então, galera. Deixa o like, inscreva-se. Tchau, falou aí. Até mais.